Perto de Euderoz, no oeste do Quênia, Isaac e o irmão gêmeo se aprontam para a escola. Os dois costumavam viver em uma fazenda antes das eleições presidenciais de 2007 e do começo da violência tribal. Como muitos quenianos da etnia Kikuyus, a família dos meninos foi expulsa de sua terra. Este campo de refugiados é um novo lar dessa gente. Tudo mudou na escola também. No passado, crianças de todas as tribos aprendiam juntas. Agora a segregação é forte. O impacto foi muito ruim. Todos se misturavam livremente e se visitavam. Agora todo mundo está separado e os Kikuyus vivem por conta própria. Esta escola é hoje frequentada por 90% de alunos Kikuyus. Isso significa que crianças que aprendiam inglês e suaili agora só falam a língua da tribo. Apesar da violência do passado, pais Kikuyus dizem que desejam os jovens Kalenjins de volta. Sim, desejamos isso sim. É um pequeno passo, mas muito importante. É imperativo. Problemas e conflitos sempre estiveram presentes. Mas se olharmos a história, dá para ver que eles sempre foram resolvidos. Do outro lado da cidade, crianças Kalenjins voltaram à escola e ainda temem ataques de vingança. Nesse colégio, os professores também querem que os jovens voltem a se misturar. Mas os alunos não estão muito certos. Tinha medo quando estava do outro lado. Aqui, entre minha comunidade, me sinto mais relaxada. Um bom exemplo de que a segregação está fixada. Quanto mais estas crianças permanecerem afastadas, mais as divisões do país vão se intensificar. Um dano que pode ser irreparável para o Quênia.